Eu mudei a comida do meu plantel com as dicas dele, cara. Meus passarinhos não pegavam estrusada e eu queria entrar com a ração seleta que é muito difícil dos passados pegar. Cara, ele deu um toque e foi batata, mano. Meus passarinhos estão todos na estrusada agora. Fala aí como é que você faz. Aí você já pode passar a dica que já fica no canal, para quem estiver assistindo. Hoje em dia, os colheiros de ponta, mudou muito, né? Tem cara que tem uma mente muito fechada, que nem se fosse meu pai. Meu pai falou, meu passado eu morreu 20 anos comendo sementeira. Só que a sementeira nossa, no Brasil, não tem nenhuma semente, é tudo importada. E as sementes nossas são muito pobres, cara. Elas são muito pobres. De nutrientes, né? De nutrientes, elas são muito pobres. E tem várias estrusadas de qualidade, mas uma que está dominando aí é a seleta. É uma ração seleta. A seleta, deixa eu ver aqui, que eu estava até com um frasco dela. Tem probiótico, tem vitamina. Ela tem vários modelos. Essa daqui é a seleta SR200. Agora voltou. Ela é marronzinha e tem a tampinha dourada. Então a dica que ele me passou, que eu vi, peguei o canal, e várias pessoas me mandaram as passarias que a gente é do clube de passarias de Jundiaí. Um amigo meu me passou, falou, Paulo, a onda agora, cara, é estrusada, cara. E me explicou, eu comprei a ideia, cara. Eu tenho a mente muito aberta para esse lado aí, né? Então eu fiz, cara, o que eu fiz? Eu fornecia para o meu passarinho uma unha de gato, de semente, que ele come, comia, e deixava o potinho cheio da estrusada. Uma unha de gato e a estrusada. Uma unha de gato e a estrusada. E fui tirando gradativamente, por exemplo, eu tirava uma, eu tirava, colocava uma semana uma unha de gato inteira só da semente e deixava a estrusada lá. Depois de uma semana, eu colocava uma semana, meia unha de gato e fui diminuindo até ele pegar só a estrusada. Meus passarinhos não sentiram nada e pegaram muito bem a estrusada. Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas a ideia seria colocar a ração normal que o passarinho está acostumado a comer na unha de gato a princípio, né? E depois ir trocando aos poucos pela selecta, é isso? Isso, você deixa a selecta lá também. Só que, por exemplo, se o passarinho, se ele comer, por exemplo, ele comeu a unha de gato, ele acordeu. Se ele comeu toda a semente na unha de gato, na hora que ele sentir fome, se ele dar uma beliscadinha na seleta, ele vai começar a experimentar e vai gostar. Aí, se você, numa semana, você vai manter aquela unha de gato sempre cheia. Por exemplo, você colocou, durante o dia ele comeu, você deixa acabar. No outro dia, ser completo. No outro dia, ser completo. Até você vai perceber que ele começa a comer a estrusada e a semente vai ficando lá. Entendeu? Porque, além de ele ficar saciado porque ele come a estrusada, porque é muito mais forte, ele vai acostumando a comer a estrusada e esquecendo um pouco da semente. Entendeu? Eu não tiro a semente total. Meu passarinho só come semente uma vez por semana. Só no sábado. Entendeu? que eles comem a mistura. O resto, da vida inteira dele, porque é completa, né, cara? Tem muita coisa. E é uma diferença brutal. Tanto para tratar dos filhotes, para a família tratar dos filhotes, como na época de muda, recuperação, é muito boa, cara. Bico, tudo. É espetacular. É um estudo fantástico que eles fizeram nessa ração aí, cara. Ou seja, é algo já pensado para o pássaro, né? Pensado para o pássaro, né? Pensado para o pássaro. Pensado para o pássaro. Por exemplo, você trata o seu passarinho na... Eu estou falando da seleta porque aqui eu estou usando. No torneio, você percebe que tem passarinho que ele se alimenta muito na hora da contagem. A seleta ajuda muito nisso aí, cara. O passarinho, ele está nutrido, cara. Ele come muito pouco, cara. Entendeu? Começa a criar o pássaro e fornecer para ele uma ração, assim, um estrosado como o da seleta. O cara passa a dar vida útil para o animal que ele tem, né? Aquele pássaro ali, ele vai ter vida útil, né? Significa dizer que ele vai ter mais saúde, vai ter mais vitalidade ali para poder... Exposição em geral. Com certeza. ...